Delitos cometidos por adolescentes, apreensões, medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Temas do dia a dia das equipes que trabalham na 46ª Promotoria da Infância e da Juventude. A promotora titular destaca quais os delitos mais comuns praticados pelos adolescentes e as incidências nos últimos meses. Roubos, violência doméstica, poucos homicídios, muitos furtos. Estupro de vulneráveis tem muito também. A promotora falou também sobre o polêmico tema da redução da maioridade penal. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que ele é ótimo. O que é que acontece? Acontece que esses adolescentes estão sendo dizimados. A partir do seio familiar, o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar e ele fica na rua. Então o que vai acontecer? É muito fácil do adulto que é voltado para a prática de crime, ele ser uma criança dessa, um adolescente desse. Oferece qualquer coisa, qualquer benefício, qualquer vantagem e esse menino vai e aceita. Por quê? Porque o espaço vazio dele vai ser tomado pelo traficante, pelo criminoso, impotencial, por aquele adulto que vive desse tipo de prática. Obrigado. Obrigado.